Nesta aula nós vamos fazer um teste para verificar se o input aqui realmente recebeu as props corretamente. Certo? Então vamos começar. Vamos primeiro verificar o name. Vamos criar um teste. Deve incluir um input com o name vindo, setado pela props. Vamos lá. Nós esperamos que o name seja o props.name. Neste caso aqui no nosso teste vai ser general. Então expect o que? Component.find.input. A gente já sabe que solamente tem um input no radio. Então não precisa botar type radio aqui, mas se você quiser adicionar só de precaução, pode adicionar. Eu sei que só tem um input. Neste caso. Eu vou pegar próprio o que? O valor desse cara tem que ser to be o que? A gente pode só escrever general aqui e vai funcionar, né? Passou o teste, mas eu gosto sempre de usar, referenciar essa variável props, porque o que acontece se eu mudar esse cara aqui no teste? Aí esse cara aqui, se tivesse general, por exemplo, eu vou mudar o teste, mas se eu be general, está errado. Aqui a gente mudou o props iniciais ali. Então eu vou acessar props.name. Agora vai dar erro, porque o props não é acessível lá. Props is not defined. Então por isso que a gente tem que pegar esse cara. Não vamos declarar props aqui, vamos declarar o cara como no bloco de fora. Let props. Props usando o let, porque a gente sempre redefine o props antes de cada teste. O let é usado para mudar... Se você usar o const, você só pode definir a variável uma vez e não mais. Por isso a gente tem que usar o let para poder redefinir várias vezes o valor daquela variável. Então vamos lá. ExpectToBeProps.Name Deu tudo certo. Se você quiser criar um caso de teste para cada prop, pode fazer também. Ou pode fazer tudo aqui. Depende de você. Por exemplo, para o value, que a gente vai fazer agora. O que acontece, se o value aqui, a gente tivesse mudado para o valor, sei lá, masculino, uma constante aqui. O teste que a gente, se a gente fizesse um teste simples, iria falhar porque, embora que seja o mesmo. E se eu mudar o valor do value depois, com novas props, ele não vai verificar isso. Então vamos ver esse cara aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos criar um novo teste. Deve incluir um input com o value setado pelas props. Vamos ver o que acontece. E o que acontece. Vamos ver o que acontece. O import com o valor do meu valor. Qual é a propriedade? O valor. Esse cara aqui, que vem do prop. Nós esperamos que esse caso seja o que? Props.Value. Nesse caso, esse prop se refere a essa variável aqui, nesse caso vai ser masculino, né? Opa. Agora, se a gente fizer assim, vamos ver se o teste... O teste tá passando. A gente já fez esse experimento antes, o que acontece se eu botar o valor aqui masculino, constante? O teste ainda passa. Então, você pode reinforçar o teste. Dessa maneira aqui. Você vai setar o quê? Dar nova props a esse componente, set props, com um value pra outro valor feminino, por exemplo. Aí você vê o que acontece. Dar outra expect de novo. Component, find o input. Aquela prop, value. Que agora vai ter valor... Que agora vai ter valor... To be o quê? To be feminino. Mas o teste falhou. Então, reinforçamos o teste. Agora, realmente ele falha quando... Você passa uma constante ali, que tem um valor igual aos nossos propos iniciais falsos do teste. Então... Vamos reverter aqui para o original e ver se o teste ainda passa. Deve incluir input. Deve incluir input. Set at the props. Expect the value feminino receber o feminino. O que aconteceu aqui? Ah, eu botei um espaço aqui. Desculpa. Não tem espaço. Tudo está passando. Então, tudo certo. Verificamos o value. Então, você pode sempre fazer... Reinforçar os testes dessa maneira aqui. Quando você tiver valores que são variáveis. Que as props podem mudar. E não são constantes. Certo? Então, vamos continuar. Props test. Project. Incluir. Vou fazer esse aqui. Dado pelas props. Agora. Mesma coisa. Como sempre. Find o que? O input. Check a prop. Checked. To be o que? Props.checked. Nesse caso, o checked que a gente definiu aqui é falso. Então, o teste está passando. Mesmo que tenha falso aqui na implementação. Que está errado. O teste vai passar. Mesmo problema de teste interior. Adiós. Adiós.